É o reconhecimento do esforço e do trabalho que fiz ao longo do ano. O Anbolts é 10 disciplinas, tem 10 disciplinas juntas. Mais ou menos é o atletismo, que é salto em altura, velocidade, resistência, força, tudo. E nós tentamos trabalhar todas elas ao longo do ano para atender estes nossos resultados. Onde é que ambicionava jogar? O Copenhaga e o Kiel, uma equipe alma.